Vou falar da Vila Flex Colchões, Vila Flex Colchões, a qualidade em colchão, tá na Vila Flex Colchões, colchão box, relax, né, o Relecas, pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar. Comfort Queen, ó, que preço bom, hein, do R$ 2.590, faz em R$ 10, R$ 259, muito barato, gente, muito barato, dividido em R$ 10, você tá com essa cama box e um colchão com molas ensacadas, material de primeira, além de tudo isso, o colchão é anti-acro, anti-alérgico, anti-mofo, muito bom, hein, muito bom, gostou? Você comprando da Vila Flex, a equipe entrega pra você, no mesmo dia, se você comprar à tarde, entrega no dia seguinte, de manhã cedo, bacana isso, né, é Vila Flex, né, gente, vá conferir de perto esse material, na loja Manuel Conceição, na Vila Resende, 607, e na loja 2, na Avenida Dois Corregos, 437, no bairro Piracicamirim, ó, vai ver de perto esse material, que você vai falar, a nossa, realmente, é muito bom, e você vai comprar, você merece um e bem, né, ainda com essa facilidade de dividir no cartão, gente, R$ 10, R$ 259, tá muito barato, tá muito barato, vale a pena, Vila Flex Colchões!